E como é chateado? Aí eu deu e eu derraço. Meu Deus do céu, valeu seu pai. Ele deu a resposta aí, ele falou, ele chegou e deu essa vacinação, mas ele não deu pra se perder. Ele ficou assustado. Deus vai ter poderido. Eu disse, ah, era ela e esse mesmo, tudo aconteceu. Aí eu disse a ele, Maria, o problema não é esse? O problema é que ele não puxa o monte de cabelo. Tá certo. Mas eu que vocês estão fazendo isso. Não mora na barra, não mora na barra. 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 Não mora na barra. Eles doilhavam assim. Ele usou ouvindo o senhor, né? Tá escutando. Aí, eles falaram marquinhos. Aí eu disse, tem pessoas que acham que, tem outros que é público. Não sabem nada. Não conhece o que ele tá falando. Quando o cabalinho enche a boca dele fala, é porque ele não presta. Ele não presta. Ele não presta, né? Ele falou, Nossa, tá assim? É isso aí. Pode levar, né? Boa! Que coisa, né? A gente tem uma ponte já, né? É ponte de Niterói. Aí, aí... o senhor... não é briga, né? tem nada... tem uma ponte! Tem uma ponte de briga. Tem uma ponte de briga. Tem uma ponte de briga, né? Tem uma ponte de briga, né? Ah, o senhor tá pernado pra lá, pernado pra lá. Eu negociava, aí eu negociava, porque eu sei que já que eu tô ensinada pela presença. Ah, tá, foi de nada, né? Não, foi de nada. O cara que eu me pegar, eu dou um jeito mesmo que ele me fez esse pé. Aí, lá onde eu moro, eu nasci de frio, eu apaixonei o caminho. Vai me matar ninguém, né? Ah, eles correram, vinha me matar, eles me mataram, todos vinha a barriga. É isso, é isso. Isso foi aonde? Não, não gostei da barriga. Aí, acabou o tom. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eles ficam dentro da cidade, fica... Não, mas é da cidade a seguir. É da cidade a seguir. Ah, tá. Ele se encantou. É fora, né? Ah, tá. Ah, tá. Quando eu fui na sala... Aí... Eu correi, me avisaram o meu irmão e o meu filho. E essa bica durou muitas horas. Ah, menino, que coisa, hein, rapaz. Aí, meu irmão e meu irmão. Meu irmão não foi. Aí... É... vizinho aqui. Viu, meu irmão. Viu, meu irmão? Viu, meu irmão? Aí, eu falei no meu irmão. Ele falou de novo. Os sentidos. Aí, eu falei quente, meu irmão. Viu. Viu. Viu, meu irmão, viu. 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 Viu, meu irmão. Queira em vez. Viu. Tá certo. É. Fecha lá na casa do Piquinha Minha. Tá. Tá. Não, tá certo. Tá certo. Aí, tá certo. É. É. Não é. Não é. Olha, eu não sei. A hora. 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 Tá certo. A hora. E aí. Aí. Aí eu deixei. A Câmara do Brasil Mas o senhor não é parede de Lampião, não é? Ah, eu acho que ele é ensinado. Porque tem Lampião e Virgulino, não era? É, era duas tropas de campo até, não era? Lampião e a Conceita. Conceita? Conceita? Conceita a Sevinha. Do Recife, né? Do Pernambuco. Seu pai denunciou a Evo aí. Conceita. Seu pai conheceu a Evo, conheceu a Evo. Era o chefe do bando. Eita. Aí, já, como é isso? Aí, depois, está rando com a Evo. O seu pai conheceu a Evo. Hoje, mais ele. Seu bisavô devia dar alguma comida pra ele, alguma comida. É por isso que é, né? Não, 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 não. Seu bisavô, não. Seu bisavô. Não está certo, não. O senhor dinheiro está com isso, não é? Não, não. Mas fala, me tem. Agora, ela sabe, né? Exato. Eu sou mulher tomar aprova também que me gostei. Ela era ou é? Ainda? Mas o que, senhor? Mas assim, os golpistas, como assim? É negócio da copa em banha? Olha aqui, nossa senhora Ela bebeu seu talão de cheque Isso aí não é de mim não, amor Eu tenho essa conduta do, eu nem tenho coragem mesmo